O mainframe é um conceito de servidor bastante antigo, mas que a gente ainda escuta ouvir falar bastante. E como é algo que pouca gente tem em contato, acaba se criando alguns conceitos errados e quase místicos em relação ao que é o mainframe. Então, como sempre nos nossos vídeos, vamos ver de maneira bastante simples o que é o mainframe. A definição de mainframe é essa aqui, é que ele é um computador grande, voltado para fazer um grande volume de informações. O problema é que a gente precisa entender o contexto, a época em que se tinha esse conceito aqui, para que a gente possa entender o que é quando a gente fala em processamento e volume de informações. E aí, só para a gente ter uma comparação, vamos pensar o seguinte. Eu não sei como é que você está assistindo esse vídeo. Pode ser num smartphone, num tablet, num notebook, num desktop. Não interessa. Eu tenho certeza que essa coisa que você está usando para assistir esse vídeo, tem muito mais poder de processamento e memória do que os mainframes na década de 80. Então, naquela época, no passado, as máquinas de grande porte eram coisas muito diferentes do que elas são hoje. E essas máquinas eram os mainframes. Então, só para a gente se situar, esta é uma foto de como é que as pessoas faziam, como é que as empresas, na verdade, faziam para processar a folha de pagamento no final do mês. Elas tinham, não existiam computadores, então elas tinham que ter esses profissionais que pegavam a folhinha de ponta, a folhinha de presença de cada funcionário, via quantos dias o funcionário trabalhou, qual era o salário dele, calculava praticamente manualmente qual que era o valor que ele tinha que receber, usava a máquina de escrever para anotar no cartãozinho dele qual era o salário e entregava isso para a área financeira. E a área financeira não tinha conta bancária para transferir, não existia nada disso. A área financeira simplesmente, no final do mês, literalmente entregava um bolinho de dinheiro para cada pessoa e as pessoas faziam fila para receber o salário delas no fim do mês. Então, realmente, era um negócio muito manual, muito suscetível a erros, a fraudes, esses tipos de coisas. Então, essas operações, esses tipos de coisas foram as primeiras coisas a serem automatizadas por computadores. E era nesse tipo de coisa, controle de estoque, controle de folha de pagamento, ou cálculos científicos em outras áreas. Quer dizer, não eram coisas muito voltadas à interface gráfica, não existia um apelo visual. Era basicamente pegar informações, processar e gerar um resultado, uma impressão. Então, os mainframes eram máquinas muito grandes, não porque elas eram poderosas nos conceitos de hoje, mas porque naquela época, para você fazer algo minimamente poderoso, você ocupava um espaço muito grande, a operação dos usuários era através de terminais. Você não tinha, para cada mainframe, uma tela e um monitor. Não é que nem hoje, que cada computador tem o seu teclado, mouse e monitor. Não, você tinha o mesmo, a mesma máquina, naquela época era um supercomputador. O mesmo computador sendo compartilhado entre vários usuários ao mesmo tempo. E como é que era isso? Cada usuário tinha um teclado e um monitor. Então, era só isso, mouse nem se sabia o que era esse conceito. Então, cada usuário tinha um teclado e o que ele ia digitando, isso já ia sendo passado direto para o mainframe, e o mainframe é que dizia o que ia aparecer na tela. Então, era uma coisa realmente muito básica, uma coisa totalmente baseada em pura e simplesmente letras na tela. E essa coisa eu conseguia fazer remotamente. Ou seja, eu podia usar modems, modems de velocidades extremamente baixas, consideraria hoje extremamente baixas, mas que naquela época eram velocidades incríveis. Eu conseguia, então, ter esses terminais remotamente. Então, uma corporação, ela podia ter um único mainframe e cada filial ter um ou dois ou vários terminais conectados a esse mainframe, usando as linhas telefônicas com esses modems para fazer a comunicação. Inclusive, no Brasil, as operadoras na época tinham linhas, pares de telefone especificamente dedicados para esses tipos de serviço aqui. E a saída era basicamente impressoras, impressoras matricais, ou seja, gerava listagens. Então, por exemplo, os operadores entravam com as informações da folha de pagamento, de quanto cada funcionário trabalhou, o mainframe calculava o salário e imprimia um relatório que a área financeira usava para pagar depois, no final do mês. Então, isso já era um benefício enorme para a empresa comparado com o processo 100% manual que ele tinha antes. Então, por conta do fato do mainframe ser uma máquina com pouca memória e com processamento limitado, os softwares eram muito otimizados. Os programadores economizavam bits ali para tentar melhorar a eficiência do programa. E a interface de operação não tinha muita frescura, não tinha muito embelezamento. Era aquela tela crua, só com aquele monte de letrinhas e acabou. Não havia preocupação com o usuário em facilitar a vida do usuário. O usuário, na verdade, era um operador, era um digitador, ele tinha que memorizar uma quantidade enorme de códigos. E naquela época, aquelas máquinas já tinham alguns recursos que hoje são considerados novidades, mas que basicamente vêm desde daquela época, que depois que os mainframes caíram em desuso, esses conceitos sumiram um pouco e estão voltando recentemente. Então, conceitos de virtualização, onde você tem vários ambientes rodando dentro do mesmo equipamento. Cada usuário tinha a sua própria área de trabalho. E esses equipamentos, esses mainframes, já tinham múltiplos processadores, já tinham vários cores lá dentro. Então, eles já eram extremamente sofisticados, entre aspas, em termos de recurso. O que eles não tinham era uma grande quantidade, realmente, de processamento, de poder de processamento de memória. Esse é um exemplo de um formulário, onde uma pessoa está entrando a informação, por exemplo, sobre uma empresa. Repara, não existe muitas pistas visuais de onde é que você coloca a informação. Você não tinha nem um mouse para clicar. Você, basicamente, usava setinhas para avançar pelos campos e saía digitando as informações. Aqui é um exemplo de uma listagem de nomes. Você tem os vários usuários e as informações sobre ele. É assim que apareciam as listas. Não havia tabelas, não haviam linhas, não haviam desenhos. Nada disso. Isso aqui é um exemplo de tela de login. Era assim que você entrava e fazia o seu login. Novamente, nada de Windows, nada muito visual. Com o passar do tempo, foram surgindo as redes e as empresas precisavam acessar os programas que estavam ali no mainframe dentro da rede. Então, surgiu o conceito de emulador de terminal. Então, o que acontecia? Você colocava uma placa de rede no mainframe, o software estava lá. São softwares que, muitas vezes, as empresas investiram milhões de dólares no desenvolvimento e não conseguiam transportar isso para um servidor mais tradicional, ou seria mais tradicional no dia de hoje, de uma maneira muito rápida. Elas precisavam continuar usando aquele software, mesmo com computadores modernos. O emulador de terminal é isso. É um softwarezinho que você bota ali no seu Windows, no seu macOS, no seu Linux, e que ele acessa via rede o mainframe, mas ele dá a mesma interface crua, a mesma interface bruta do mainframe. E, naquela época, surgiam, inclusive, algumas coisas que tentaram ser sofisticadas. Por exemplo, a Telesp, que era a companhia de telefonia aqui de São Paulo, ela pensou em criar um serviço e colocar esses terminais na casa das pessoas, onde você teria serviços que hoje a gente tem na internet, como, por exemplo, o correio eletrônico, sala de bate-papo, notícias, tudo isso numa tela como essa, em modo texto. Então, a gente está vendo aqui a tela principal, por exemplo, aí você escolhia os serviços. Então, por exemplo, se você quisesse acessar o e-mail, você digitava CE e aí você já entrava no formulário de e-mail. Era uma coisa realmente bastante básica, mas que, na época, era quase que uma coisa do outro planeta. Então, em resumo, na época, o mainframe era a coisa mais sofisticada que existia, por conta da quantidade de investimento em software e de como esses softwares eram bem escritos na época. Hoje em dia, existem, inclusive, empresas que ainda usam o mainframe, ainda usam esses softwares, mas ele realmente é algo que não tem, do nosso ponto de vista atual, uma grande capacidade de processamento. Eu te garanto que você não vai querer jogar nenhum videogame, rodando nenhum mainframe, um Core 5, um Core 7, uma placa aceleradora NVIDIA, tem hoje muito mais processamento, muito mais interessante do que um mainframe, do que uma máquina como essa, que hoje em dia realmente é bastante limitada. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo, isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E, por último, aqui tem mais duas sugestões para você assistir. E até a próxima!